Bom dia Aventureiros Sem Destino, aqui é o Roberto, eu sou a Márcia, nós somos do canal Aventureiros Sem Destino Estamos aqui hoje no Salto Magés, aqui em Boa Esperança, distrito de Sorriso, para gravar um vídeo para vocês aí, tá? Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like lá e compartilhar com os amigos Esse é o Salto Magés Levantemos o drone aí, vocês vão ver lá E hoje estamos aqui no Salto Magés para filmar um pouquinho aqui, ó Primo Ziggy aqui do lado aqui, a família aí, ó Vamos pousar hoje aqui no beiro do rio, né Ziggy? Com certeza Ó, isso aí Ó Aventureiros Sem Destino, estamos aqui com os amigos nossos aqui, ó Num acampamento, a Márcia só tomando um teles aqui, ó Hoje a gente está no Wild Camp Esse aqui nós estamos fazendo Wild Camp aqui no meio do mato mesmo Todos esses pessoal aqui, estão junto com nós aqui, ó Esses carros aqui Pessoal aqui, ó, tem uns no rio, montamos uma mesa aqui E o Ziggy está saindo do banheiro ali, trocando uma roupa ali agora, ó Aí ó, tá de ficar algum balde d'água ali que não ia sair, você tá é louco, as barracas tudo armado do lado aí ó, e vamos passar a noite aqui no Salto Majest, família Buscapé aqui descendo pro rio Telespire, olha pra você ver, Buscapézão, Buscapézinha e os Buscapézinhos lá atrás ó, tá é louco meu, É isso aí aventureiros, vamos conhecer agora Salto Majest, olha o nosso mascote, olha o nosso mascote aqui ó, tudo que é lugar a gente tem um mascote, aqui ó, tá aqui no Salto Majest com a gente aqui ó, é isso aí, o pessoal aqui, o grupo é grande aqui ó, Aventureiro Roberto acha que tá em casa ó, mas olha que bonito Adriana! Adriana! Esse é o Salto Majest, um monte de gente acampada Me encantou com aquele domingo e a gente beijou, e é, me beijou, me beijou, E aí E aí Aqui o lugar é chique, tem que ter wi-fi Pessoal, lá tem wi-fi, tá tendo wi-fi aqui, perto da direita aqui, no meio do nada, tem wi-fi O negócio é chique Aventureiro sem destino aqui, no Salto Magés, aqui todo mundo já pronto pra fazer um churrasco, mais tarde dormir, todo mundo armado a barraca aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês aí Hoje é dia 7 de nove de 2019 aqui ó, pessoal bacana pra caramba que a gente conheceu aqui, estão todo mundo churrasquendo, tomando chimarrão, tomando tererê, outros tomando uma cerveja E é isso aí Vamos posar todo mundo aqui Aventureiro sem destino aqui, isso aqui é pessoal que inventou, Tereja Essa aqui é a cerveja com tererê Bebe Marcio, bebe Marcio Essa Marcio só engana, só bebe água Só bebe água Só bebe água Pessoal tá lá, tudo já na mesa Aí pessoal, a Marcio tá aqui Vou mostrar a mesa agora lá Pessoal, tudo tomando café da manhã aqui hoje ó, no meio do mato aqui ó Acamparam tudo aqui ó, acamparam tudo aqui no salto magé E é isso aí E é isso aí As barracas armadas Na pedreira ali no salto magé Agora estamos descendo aqui no poção que tem aqui em baixo Tem pra mim levantar o drone E subir rio acima Filmando pra vocês aí A Marcio já escorregou, quase caiu aqui ó Quase caiu Com o drone na mão aqui ó Não é o filme de ontem Aí você deu um apoio ali Não sei como né É isso aí Estamos chegando aqui em baixo Uma prainha Aí pessoal do Aventureiros Sem Destino Chegamos em uma prainha aqui Um salto magé Que é coisa boa pra acampar Lá em cima já é bom Aqui é melhor ainda Muito bonito Aqui é um poção bom de pescar Eu vou subir o drone aqui Vou subir pra cá com ele Aqui é uma prainha particular aqui em baixo Né Só que aqui não desce o carro né O carro tem que ficar lá em cima Pessoal do canal Aventureiros Sem Destino Não deixe de se inscrever no canal Deixar aquele like lá E compartilhar com os amigos Pra gente tá podendo fazer mais vídeos Pra vocês aí como esse Ok? Tchau 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 Vai dormir uma hora dez com o sol quente? Ah, louco, meu. Entra na água, porra. Aqui nós vamos descer nas pedreiras agora para nós tomar um banho, vou filmar para vocês lá. Aqui está nosso jipe motorhome aqui ó, aventureiro sem destino. Vai, toca aí, DJ. Fazendo o wheel de camping aqui ó, salto majestu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Amém.